Checheongela bi go, avon le ai arrive Checheongela bi go, avon le airive Que e outro, ven outro campini Que e outro que bate- touch Checheongela bi go, avon leee orive Checheongela bi go, avon lei é o mesmo o mesmo eu 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 Amém. 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 Minha Dream Josie, a 2006 TVC ou mesmo o Valerí. E aí, pêton rel na caíla, devon bojê, pêton rel. Pêton koudri devon bojê, pêton koudri. Pêton koudri devon, vamos. Amén. E aí, pêton koudri é prazovaldi. Pêton koudri. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amém Amém. Amém. E aí... Diz par le mal, moi y veja Papá le mal, moi y veja Oui, sa me chen, yo pavle, wey E o bairro eu Sim, e o bairro eu Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye Oye, sade chê, o bairro eu E o bairro eu Oye, o bairro eu Maria O resultado é o pavé ou não? Maria Este é o jovem veneno! Pai Josiô! Mestre, você espera, não? Pode desblocar a e eu,аны Não há qualquer homem que 불�a Mas não há alguém que é, não há alguém que a aleman A todos os que as alemanhas Agora são todos os que a alemanha Mas não há alguém que a alemanha Ei! Onde, senhor Você já está na Egleclise Onde está você? Onde está você? E aí, senhor? Não se esqueça. Não se esqueça. Não se esqueça. Olha aquele dia que está a passe. Para quem está a minha e-bras. Ah. Não se esqueça. Se você não gosta trabalho, você pode ganhar dinheiro para ganar meus arquivos. Se você não gosta ruim, você pode ganhar dinheiro para me ganhar dinheiro. Ó ó ó ó ó ó ó ó, é um homem de Cesar. Amém. 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 Evangelista. É a uma vez. Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. 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 Pra chanter, mas passei Falei, papalei, me debloquei Le long way Ha, 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 ha Woi Eh, eh, eh Eh, eh, woi Wush Zika, ton pontier, messieurs Woi Wai Josier Wai Josier Bate Wai Josier Wai Josier Wai VO Wai Josie 3 4 7 7 8 11 12 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.